Chegando ao Brasil em 1905 e já em 1912, realizando seu primeiro campeonato, o tênis de mesa foi oficializado pela Confederação Brasileira de Desporto em 1947. Atualmente, o esporte possui mais de 20 mil atletas, distribuídos em 25 federações estaduais e 350 clubes, subordinados à Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, que desde 1979 administra a modalidade. Com uma gestão dinâmica e de excelência, e com a missão de estruturar, organizar e difundir o tênis de mesa, a CBTM está estabelecida no Rio de Janeiro, com sede própria e excelente infraestrutura, além de profissionais capacitados, que sob a liderança de doutor Alaúra Azevedo, vem construindo uma história de progresso e grandes realizações. A Confederação entende que se os atletas têm que suar a camisa, têm que treinar seis horas por dia, têm que fazer uma hora de preparação física, têm que estudar, da mesma maneira nós temos que ter a mesma capacidade na área de gestão. Assim tem sido o trabalho da Confederação. Muitas pessoas, muitos atletas, treinadores, dirigentes de clube, que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a Confederação, não imaginam o trabalho árduo do dia a dia, para que os nossos atletas, que em última análise é o nosso objetivo, e a nossa meta principal, tenham condições ideais para desempenhar a sua arte, a sua ciência. Essa gestão eficaz, essa gestão eficiente, essa gestão efetiva, é que tem proporcionado aos atletas poderem competir de igual para igual com qualquer país do mundo. Com base na filosofia CBTM, que abraça as mais modernas ferramentas de governança corporativa, os projetos, seleções olímpicas, paralímpicas, eventos e projetos especiais, são lançados na plataforma de gerenciamento de projetos, Project Builder, donde são alimentados pelos responsáveis e validados por esta gerência. De acordo com a filosofia CBTM, nós utilizamos as ferramentas mais modernas de governança corporativa, que são o mapeamento dos processos, o detalhamento através dos fluxos e microprocessos, definição de indicadores de desempenho individuais e coletivos, de forma que nós possamos, a cada dia, melhorar o nosso processo, melhorar as nossas entregas e fazer com que os clientes, que são os atletas, técnicos e árbitros, tenham um produto que lhes atenda satisfatoriamente. Para auxiliar na administração, a presidência conta com a gerência administrativa financeira, que é uma parte importante, uma atividade em meio dentro da entidade, que dá subsídios à atividade fim da CBTM em busca de resultados. Ações como a administração e manutenção da sede CBTM, recursos humanos, planejamento, controle e administração dos recursos oriundos dos órgãos concedentes e o controle patrimonial de todos os bens, são atribuições que devem ser muito bem geridas pela gerência administrativa e financeira. Com o fundamental apoio financeiro da Lei Agnello-PIVA, Lei de Incentivo Fiscal e Governo Federal, Ministério do Esporte, a CBTM implementa através de planejamento estratégico diversas ações que impulsionam o tênis de mesa. Estabelecido na capital federal, o centro de treinamento está equipado com todos os recursos necessários para o desenvolvimento do desempenho dos atletas. O CT trabalha hoje seis mesatenistas de destaque internacional. Pelo projeto do Ministério do Esporte, junto com o CBTM, os atletas são remunerados, os técnicos auxiliares também são remunerados. Foram comprados materiais de primeira linha, como mesas, bolas, redes, aparadores, piso importado, robô importado também. Isso tudo para melhorar os treinamentos aqui dos cadeirantes. Dentre esses atletas todos, todos figuram entre os 20 melhores do mundo hoje no ranking mundial. Dois atletas já estão entre os 10 melhores do mundo. E nossa meta é ousada. Nossa meta é conseguir duas medalhas na Olimpíada de 2016. Além da parte técnica, os para-atletas recebem atendimento de fisioterapia, psicológico e nutricional. Na cidade de Piracicaba, com uma infraestrutura moderna, sete atletas recebem a capacitação técnica, além do apoio de equipe multidisciplinar, composta por médico, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista e preparador físico. Hoje, a gente tem um parâmetro de onde a gente pode chegar com o Paralímpico. Visto que no passado, cada um treinava na sua cidade, jogava competição, só reunia no aeroporto. E a gente já detectou que esse trabalho da seleção permanente, além dos resultados, a gente tem o grupo forte, fortalecido, e também a gente consegue ter alguns parâmetros técnicos, físicos, para futuras gerações. São Caetano do Sul é a sede do centro de treinamento da seleção olímpica. Em parceria com a Prefeitura, o centro de treinamento está equipado com o que existe de mais moderno em equipamentos, mesas e iluminação. O trabalho, basicamente, é definir e executar todo o planejamento estratégico de todas as seleções brasileiras, desde as categorias de base até a categoria adulta. Trabalho nessa função desde 2008. De lá para cá, a gente vem conquistando bons resultados, vem consolidando a superioridade nas categorias de base aqui na América Latina e estamos galgando posições cada vez melhores no ranking mundial. Para desenvolver o trabalho de capacitação dos treinadores e melhores atletas brasileiros, a Confederação investiu na contratação de profissionais de alta performance, com histórico de grandes conquistas e experiência internacional. O mais importante quando você faz o alto nível são os resultados. Então, até esse momento, acho que nós estamos evoluindo bastante, é suficiente de verificar o ranking mundial dos atletas. O mais importante é também que eu trouxe um bom relacionamento entre os países europeus e o Brasil, que nós já fizemos os treinadores de campos na Europa com muitos outros países, e que nós já fizemos um bom relacionamento entre o Brasil e o Brasil, que nós podemos trabalhar juntos e que nós vamos ter com o equipo brasileiro boas chances, boas chances, e que os jogadores serão os melhores preparados para o Rio de 2016. Idealizado com o objetivo de estimular a prática do tênis de mesa nas escolas, o projeto é considerado na cidade do Rio de Janeiro um dos mais importantes na rede pública municipal de ensino. São 40 escolas e 5 mil alunos beneficiados, além de novos talentos sendo detectados. Então, colocamos as mesas, damos as caquetas e bolinhas, treinamos os professores e com isso hoje o Rio de Janeiro nós já temos aproximadamente 4 a 5 mil crianças que todos os anos se renovam praticando a nossa modalidade. Nosso objetivo da Confederação de Tênis de Mesa é atingir pelo menos 100 escolas até daqui a dois anos e temos pelo menos 15 a 20 mil adeptos de tênis de mesa nas escolas públicas da cidade do Rio de Janeiro. A organização dos eventos nacionais e internacionais realizados pela CBTM é um dos pontos fundamentais para o progresso dos atletas. É nesta oportunidade que se mede o desenvolvimento do esporte no Brasil. Contando com uma equipe de alta performance e experiência, o tênis de mesa tem circulado o país através de competições que chegam a ter mais de mil atletas participantes. Esta operação envolve logística, capacidade técnica e o que há de melhor no mundo em equipamentos, proporcionando aos atletas um padrão internacional de eventos. É assim que a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa realiza conquistas definitivas no cenário internacional. Legenda Adriana Zanotto Brasileira de Tênis de Mesa